FIGHTERS, tudo bem com vocês, bem vindos a mais um RXW resumão E sim, dessa vez eu estou sozinho novamente aqui na WWE Live Aqui na WWE, uma arena totalmente diferente do que a gente está acostumado a utilizar aqui de plano de fundo, obviamente Mas vamos lá, sem muita enrolação para a live barra resumão de hoje Lembrando, a gente não vai falar do No Mercy hoje, a gente vai falar do Bash in Berlin Para você que está aí e está perdido o que é Bash in Berlin, eu vou te trazer uma sinopse bem rápida Bash in Berlin foi o evento produzido pela WWE no dia 31 agora de agosto Com lutadores do Raw e do SmackDown lá em Berlim, na Alemanha, na Uber Arena Cinco lutas foram deputadas nesse evento E a gente vai falar dessas cinco agora com vocês, obviamente, aqui no nosso resumão de hoje Lembrando, essas lutas aqui foram bem diferentes umas das outras Normalmente, eu gosto de trazer um resumão A gente debater um pouquinho das lutas e exatamente o que a gente vai fazer Eu só estou esperando a boa vontade do StreamYard de carregar aqui os guias Obviamente, porque são cinco guias que a gente vai estar demonstrando aqui para vocês que estão nos assistindo Obviamente, na primeira luta que a gente teve foi Cold Roads vs. Kevin Owens pelo Undispirited WWE Title Match O título indiscutível da WWE Mas antes de eu mostrar propriamente o que a gente vai falar hoje Que é as lutas A gente vai dar boa noite aqui para vocês que estão aí no chat Obviamente, para vocês darem aquela moral de sempre Deixem um like se quiser fazer um pix para me dar um apoio aqui Até para o canal não falir totalmente Porque está quase, não vou mentir A gente está com uns 3 mil inscritos, mas está difícil manter o canal Salve Cadu, seja bem-vindo Murilo, seja muito bem-vindo também Estão falando de The Boys aqui no chat Opa, e aí Wesley, beleza cara? Boa noite Cadu, tem um tanque que já achou do Sector e do Cyrex Eu falo um dia, eu não joguei MK1 e nem quero jogar Bom, mas vamos lá para o Cold Roads Do Cold Roads do Kevin Owens Não, esse formato é péssimo Cadê? Eu queria um formato que encaixasse Mas o Stringard não gosta de mim Essa luta do Cold Roads aqui Como vocês estão vendo, eu vou estar aumentando a tela aqui Para vocês conseguirem chegar com mais detalhes Foi uma luta bem interessante Porque a gente, é claro que era nítido Que o Cold Roads ia ganhar do Kevin Owens Essa luta que vocês estão vendo aqui Aqui, aqui o Cold e o Kevin Owens Foi uma luta muito boa, por sinal Os dois lutadores sabem trabalhar bem O problema é que o Cold Roads, ele tem Que eu falo todo o resumão que a gente faz Quando tem luta do Cold O Cold, ele prevê Você prevê que ele vai ganhar Como assim, prevê que ele vai ganhar Porque o Cold, ele entrega Se entrega, sabe? Tipo, ele se entrega como vencedor Então, ele não tem muito um carisma nesse ponto Ele é totalmente carismático Nível de oncina De carisma Ou seja, 10 de skill Mas, ele não é competente nessa parte De trazer uma dramaticidade maior Conselho Bebam água, tá? Porque Sem água A gente não vive Vamos lá, continuar Então, foi uma luta boa Porque os dois lutadores Eles estavam dando De si o melhor Só que o Cold Ele se acidentou O joelho E o Kevin Owens Ele deu um boot Muito grande Porque Ele poderia ter aproveitado Certos momentos Igual esse suplex Que ele fez Só que Ele não soube aproveitar Que tá a questão Eles deram vários golpes Um no outro E a luta Praticamente acabou Num crossroads Que é o golpe do Do Cold A gente vê que teve momentos Bem intensificados Os ambos os lutadores Eles não estavam querendo Um ferir o outro Totalmente Mesmo que O Kevin Owens Aplicou golpes Considerados indiscutíveis Ou seja Não golpes Não Tão bons Assim Que a gente pode falar Não tão faces Ele ficou com os golpes Meio heel Então a gente vê Que o Kevin Owens Possivelmente Vai fazer uma heel turn Pra você que não sabe O que é heel turn Face turn Vai lançar um vídeo Vai lançar um vídeo Vai lançar um vídeo daqui Alguns dias Ou no máximo um mês Aqui no canal Que vai estar explicando A diferença de face Heels Twinners Ele tem Ele tem O Stone Ele tá usando Stunner Arrancador de catarro Putz Stunner O Cold finalizou ele Com um crossroad No final dessa luta Aqui E os dois São amigos Então a gente sabe Que a luta Ia acabar com Os dois de boa Mas o Kevin Owens Pareceu que tava Meio Ainda querendo Uma revanche Mesmo ele não querendo Primeira vez Ter competido Foi uma luta boa E eu acho que Poderia ter tido Um segmento Umas partes melhores Durante a luta em si Mas foi bem interessante Pra mim De 0 a 5 estrelas Essa luta Fica com 3 Um 3 3 Dá uma boa nota Ela fica entre 3 e 3,5 Vale super a pena Eu quero saber Também Então vamos lá Essa luta Como eu falei Foi uma nota 3 Mas agora A gente vai partir Pra próxima Luta da noite Que é O grupo De duplas Na verdade Que a gente vai falar agora Porque a gente teve 5 lutas Como eu falei E aí a gente vai Debater Cada uma A gente debateu A primeira A gente vai Debater agora A segunda E por último O main event Então essa foi a luta Do Cold Versus Kevin Owens Agora vamos Partir pra próxima Deixa eu me colocar Aqui na tela Se vocês tiverem Dúvidas aí Nos comentários Podem tá mandando Que eu vou ler Nessas intercalações De lutas aqui A próxima luta Só pra trazer Aqui pra vocês Enquanto eu tá Carregando a minha guia Aqui Que o meu contador Não está muito Me ajudando ultimamente Mas a gente vai Tá falando agora Da luta de duplas Pelo título feminino Que infelizmente Foi eu acho Que a luta Mais broxante Do evento inteiro Porque eu não queria Que tivesse sido Certos resultados E também porque Eu acho que as novatas Mereciam mais tempo De título Vamos estar falando De hoje De The Unholy Union Versus Bianca Valer E Jade Cardiel Pelo WWE Women's Tag Team Title Match Essa luta Que a gente vai falar agora Jade Cardiel Que praticamente A gente pode citar Que seria a nossa Tempestade Praticamente Porque Essa mulher Consegue ser a tempestade Quando ela quer Assim Aqui ó Tem comentários Aqui Sim Aqui ó Horrível esse golpe Ele tem mudado Mas eu acho que É que ele é o Stone Cold Da nova geração Você querendo ou não Ele é Sim Aqui a lutadora Tá na tela Jade Cardiel A gente vai estar falando dela Aqui a Bianca Valer Também que entrou Eu achei estranho As detalhes delas Serem verdes Sendo que elas estão Na Alemanha E não na Irlanda Mas Tudo bem E as campeãs Sladal e Aberfree Aberfree Que eram as campeãs Eu adoro ver Essas meninas Lutando A Alba A Alba E Sladal Eu acho que elas lutam Numa sintonia Muito incrível Diferente da Bianca Valer E da Jade Cardiel Porque quando a Bianca Valer Entra no ring É Bianca Valer E convidados Porque a Jade Cardiel Ela perde total Bianca Valer é essa Pra quem não sabe E a Jade Cardiel é essa A Bianca Valer Perde total Ela pega total destaque Pra ela Então A Jade Cardiel Fica muito fora De holofote E eu acho meio errado Você Fazer elas ganharem Porque A Jade Cardiel Ela precisa de um up Pra lutas Mais solo Na minha opinião Porque Na AEW Que eu despeço falar aqui Mas na época boa Da All Elite Wrestling A Jade Cardiel Brilhava muito lá Então eu acho Que você trazer ela aqui Como dupla Eu acho que desfalca Muito o talento Que ela tem Que ela poderia ser Muito mais bem explorada Numa carreira solo A gente vê que A Jade Cardiel Focou mais imagens Da Bianca Aqui Mas quando A sintonia De Isla Down E Alba Free Ligam Elas conseguem fazer Muitos golpes Bons em duplas Inclusive elas tem Uma junção De conseguir Atrapalhar E juntar golpes Ou seja Você fazer Você atrapalhar E disfarçar Os seus golpes É de um jeito Que tipo Nem todas As duplas Tem A última vez Que eu vi Uma dupla Fazendo isso Foi masculina Que foi Exatamente Os Hardy Boys Que eles fizeram Exatamente isso Disfarça Enquanto o outro Ataca Ou até os Dudley Se a gente for Deu em conta Mas Esse é papo Para outro dia De duplas Mas aqui que tá Essa foi a luta Mais fraca Da noite Porque a gente Teve Infelizmente Um resultado Muito previsível A luta Foi Se intensificando Num nível E Você poderia torcer Para Para ambas Para as duas duplas Que estavam Muito bem Porém O problema é maior É igual eu falei Quando a Bianca Belair Entra no ring É Bianca Belair E as outras Não é Não é Luta de duplas Porque Ela não faz tag Toda hora Com a Didi Cardil Enquanto as meninas Viviam trocando de tag Ali para ficar mais dinâmico E deixa o combate Um pouco desfocado Praticamente vira Um handicap match Que é um lutador Contra dois Ou um contra três Dois contra três E assim por diante Um dia eu explico melhor Os tipos de lutas Para vocês Para vocês saberem Mais detalhes Mas aí a Didi Cardil Ela sempre brilha Quando está no ring Essa mulher é incrível Em todos os aspectos Na luta Ela consegue lutar muito E por isso eu acho Que ela precisava De um push Maior ali na WWE Nesse exato momento Junto com a própria Isla Down também Que ela precisava também Mas elas foram Em brilhante sintonia Só que o final Infelizmente Foi o final Mais bruxante Que foi A dupla de Bianca Belair E Didi Cardil Ganhando o título Que tinham perdido Anteriormente E voltando A ganhar o título Aqui Parece que é assim Deram o título No Clash of Castle Para as escocesas Porque estavam na Escócia Cagaram o título Do McIntyre E Que E É Para mim Essa luta Foi dois e meio Para mim Eu acho que Das lutas Foi a mais fraca Não por ser Uma luta feminina Porque eu gosto Muito das lutas femininas E algumas São até melhores Do que masculinas Inclusive Uma de Wrestlemania Que um dia Eu falo aqui As minhas Wrestlemania Moments Favoritas Mas Essa luta Foi a mais fraca Dois e meio Estrelas De cinco Eu acho que Está um bom Número Para ela Poderia ter sido Melhor Dois e meio De cinco Porque na WWE É dividido Por cinco Estrelas Dois e meio Dois e meio Dois e meio Dois e meio Dois estrelas E meia Vocês entenderam Para mim Então Para você Foi Para mim Foi mediano Para ruim Não foi uma merda Tem lutas Muito piores Na WWE Inclusive Do James Elf Que eram Bem piores Que essa Mas O problema É que Não teve O feeling O start Funciona Assim Funciona A Didi Cardio E a Bianca Veleira São muito grandes Aqui Eu vou tentar Aventar um pouquinho A foto Para o Cadu Que é Não Ele troca De foto Mas Cadu Depois eu te mostro Mais detalhes Da Didi Cardio Inclusive Uma luta Que ela lutou Estilo Tempestade Dos X-Men Tá Mas vamos Aqui A gente Falou Dessa luta Da Didi Cardio E da Bianca Veleira Que saíram Como vitoriosas E a gente Parte Para a minha Segunda luta Preferida Da noite Por sinal Foi minha Segunda preferida Mesmo sendo Do meu Best Melhor do mundo Incrível Maravilhoso Melhor lutador Que já existiu Nesse planeta Aqui Minha maior Inspiração De luta Livre Que é o Sean Punk Só que Foi a minha Segunda luta Preferida Porque a gente Vai ter uma luta Mais pra frente Que a gente Vai falar aqui Mas a luta De Sean Punk Versus Korn Mactire Brincadeira Drew McIntyre Pela Strap Match E essa luta Eu não estava Esperando Porque Quem lembra Do resumão Passado No início do mês Eu fiquei Muito puto Com o Summersland O evento Do resumão Que a gente Fez aqui E Dessa vez Foi diferente Porque a luta Não é porque O Sean Punk Ganhou Obviamente Foi Não vou mentir Que foi por isso Mas A luta Foi um nível Muito acima De não ter Seth Rollins Como juiz A gente não Precisa De um Superstar Pra ser juiz A gente Precisa De um juiz De fato Pra ser Juiz Ali Vamos olhar Pra ficar Assim Boa O Sean Punk Chego no nível Dele Se eu olhar Ele chega No shape Dele Mas do Drew McIntyre Não Sean Punk É ele Pra quem não Sabe Obviamente Aqui Drew McIntyre E Sean Punk Se enfrentaram Num nível Que estava Muito Eles estavam Amarrados Um no Outro Em certas Partes Que eles se Amarravam Um no Outro Ali E eu acho Que esse combate Foi o mais Insano Desses Pay-per-views Atualmente Porque O Drew McIntyre Tem um nível De brutalidade Gigante No ring O Sean Punk A gente sabe Que infelizmente Mesmo ele Sendo meu Lutador Favorito Ele Tá velho Então a gente Sabe Que Que Ele não Vai Poder Então a gente Então a gente vê Que tem uma Sintonia Totalmente Diferente Aqui Que vale Super A pena Eu acho Que é o seguinte O Sean Punk Ele consegue Pegar Qualquer lutador Ali E fazer um grande Trabalho com ele Seja o lutador mais Simples da WWE Ou seja o mais avançado Não só na WWE Eu vou usar de exemplo Coisas que eu nem gosto De citar aqui Mas o próprio MDF Lá da Empresa Rival Ele deu um Top Absurdo Para o MDF E outros lutadores Porque o Sean Punk Ele consegue trazer E contextualizar Muito bem Para as outras A gente tem aqui Diversas cenas Mostrando que Os dois Foram muito Insanos Eu acho que o Sean Punk Nunca mais ia lutar Depois dessa Eu fiquei A luta toda Preocupada Já não estava Muito bem De saúde Ainda meu coração Foi eco elevado Vendo essa luta Porque Imagina Você vê o seu herói De infância Voltando A lutar No nível Que ele lutava Mesmo Quando você Via ele Em meados De 2010 2011 Então Foi um nível Muito incrível Porque o SummerSlam Foi muito broxante E aqui a gente Vê um nível Insano Um nível Insano Nível de ECW Match Porque Lutas de ECW Na WWE Só contextualizando aqui A gente teve o Punk Fazendo diversos golpes O Drew McIntyre Também A cena infame Que o Celton E o Bruce Adoram falar Da bijuteria Que o Drew McIntyre Anda com ela E que o Jimmy Guarda em alguns lugares Específicos Mas aqui tá O Sean Punk Provou Que ele é o melhor Do mundo Sim Tá Quem não Acha isso Tá errado Viu Viu Seu Bruce De lavagem cerebral E Celton Do cut De trejeira Vocês estão Erradas O Sean Punk Provou mais uma vez Que ainda é o melhor Do mundo Durmou com essa Essa luta Pra mim Foi a segunda Melhor da noite Ela tem A nota De quatro Estrelas E meia Foi pra mim Incrível Insano Muito foda Perfeita Só não foi Totalmente 100% Porque tem uma Outra luta Que foi muito Mais foda Que ela Aqui é Boa noite Bruna Seja bem-vinda Eu falei Eu falei Da bijuteria Em cenas indelicadas E ele não guardou ali Ele tinha um bolso Não vem meter O migué Pra cima De minha pessoa Não Então Vamos lá Sem muita enrolação Essa foi A terceira Luta da noite Sinham Punk Vs Drew McIntyre Pelo Strap Match Vamos agora Pra próxima luta É que Porque eu não quero Me enrolar muito Porque eu tô ficando Sem voz E eu não quero Me estender Nesse resumão Que eu quero Que não passe De 30 minutos Porque A gente vai ter Uma live surpresa Sábado Isso aqui não é mais surpresa Mas o tema vai ser surpresa Porque vocês não sabem ainda Mas a gente vai estar Mas a gente vai estar falando Agora de Damon Priest E Rhea Ripley Versus Dirty Dawn E Liv Morgan Pelo Mixed Tag Team Match Obviamente Depois do Dirty Dawn E da Deadman Day Trair o Damon Priest E a Rhea Ripley Tava nítido Na cara Que a gente Tem uma luta De mistas Porque Os Terror Twins Damon Priest E Rhea Ripley Não iam Deixar passar isso Aqui a gente vê Os dois maiores Filhas da puta Da WWE Dirty Dawn E Liv Morgan Obviamente A gente vai passando aqui Esses escrotos Os que não merecem atenção E a gente chega No Terror Twins Que vão ter vídeo Em breve Aqui explicando Mais detalhes Dessa tag Que é meu xodó Da WWE Sem dúvida nenhuma Minha dupla preferida Da WWE Dos últimos anos Não é minha dupla preferida De todos os tempos De todos os tempos Ainda tem outra Que um dia Eu falo pra vocês E o Celton Tá enchendo o saco Do Sean Punk Chororô Mas aqui Que tá a questão Mas aqui A luta Foi muito boa Foi num nível De brutalidade Tanto na parte Do Damien O Dominique Nem tanto Porque o Dominique É um bocó Essa é a verdade Ele consegue ser só rio Ele não consegue ser Um bom lutador Em todas as lutas Mas ele é um dos caras Que eu tenho Eu acho que Sem dúvida nenhuma Vai ser muito importante Pro futuro da WWE A gente tem a Rhea Num nível de brutalidade Gigante Mais do que ela Já é perfeitamente brutal A Liv Morgan Apoiando É uma das coisas Mais fodas Que tem também Porque a Rhea Tem que ter a vingança Dela Porque a Liv Morgan Tirou tudo dela A gente teve O Dominique Trapaceando em muitos momentos Dessa luta O Damien Priest Conseguindo reverter O Damien Priest Ele consegue fazer Uma luta Fica mais interessante E mais inventiva Com golpes Mesmo ele sendo Um cara grande Ele consegue aplicar golpes Que teoricamente Não seriam do tamanho dele Ele consegue trazer De um âmbito Muito geral E denso Que deixa um nível Foda De combate A Rhea também A Rhea sem palavras Ela pra mim É a cara Da divisão feminina Da WWE Do mesmo jeito Que a Jade Cardil Deveria ser A gente vê Que essa rivalidade Dela Com o Dominique Vai longe E com a Rhea Vai longe Lá pra Pra acabar Lá pra meadas Da Wrestlemania 41 Eu acho que vai acabar Lá pra lá Mas Eu acho que a Liv Vai ter o cinturão Mas a Rhea Vai ganhar dela E vai ter a vingança Como ela está falando E o Damon Vai mostrar Como é o verdadeiro Líder ali Mas aí a gente Teve a luta Dos dois Eles estavam Num nível De vantagem Muito alto Até chegar O Judd Van Day O Finn Balor Tentou atrapalhar O Corno Do Didi O Kalito Tentaram todo mundo Atrapalhar Eles de ganhar Mas o Damon Já aplicou Vários superkicks Em cada um Derrubou o Don Na bancada E os Terror Twins Ganharam o combate Mostrando que eles São muito bons Eles são Muito bons Pra mim Os dois melhores lutadores Que já saíram Do NXT Até hoje Fora o Adam Cole Que não está mais Na Dota da Brewer São o Real Ripley Demon Priest E eles são a prova Que são muito bons Então Reconheçam Terror Twins É a dupla do momento Então vamos lá Agora Pra mim Essa luta Tem uma nota De 5 estrelas E que se você Acha errado Isso Ou se você Não gosta de dois Simplesmente Desculpa É minha opinião E se você Não está satisfeito Toda se Mas vamos lá Pra última luta Do resumão De hoje Aqui Porque agora O SW está Numa nova era Do Bachelor Em Berlin E a gente vai falar Da última luta Da noite Que pra mim Foi a terceira Melhor Por sinal Luta Que a gente Foi do General Gunter Versus The Viper Legend Killer Randy Orton Pelo World Heavyweight Title Match Ou melhor Championship Match Vamos lá Então Sem muita Enrolação Pra última luta Da noite Aqui Pra gente Não estar nos enrolando Demais E aqui Vamos compartilhar Antes que o StreamYard Me sacaneie Novamente E aqui está A gente já vai começar Com o Randy Orton Que é a lenda viva A gente não tem Nenhum palavras De falar O Randy Orton Está desde que Eu comecei a comprar O DW Ele está lá Na DW E o General Gunter Que é Pro Celton O melhor lutador dele Então a gente Ignora a opinião dele Mas aqui que está Os dois Têm um nível De brutalidade Muito grande Pessoal Deixa eu ver aqui O So Ah vai Cagando no mato Soco E aí a gente Tem esse combate Que é um nível Insano Porque são dois Gigantes No ring E a gente Vê que Os dois Tem risco De um Acabar Barra kit Com o outro Porque O nível de brutalidade Desse combate Mesmo com o Gunter Com a mão Mascada E o Randy Orton Tendendo aplicar KO E você não sabendo Que pode acontecer Porque a gente Está num nível Que é uma batalha De gerações Mesmo Porque a gente Tem o Randy Orton Que é do início Dos anos 2000 Ainda competindo Tentando conseguir Sua última run Pelo título Enquanto a gente Tem Do outro lado O maior campeão Intercontinental Da história Que é hoje em dia Campeão World Heavyweight A gente Esse combate Sem dúvida nenhuma Foi muito brutal Deu medo Em alguns momentos Porque o clima De tensão Aumenta Quando você Vê eles E ele é vilão Wesley General Gunter É um rio Ele é um vilão Junto com O Kaiser Luid Eles dois São vilões Mas é aqui Que está a questão O Randy Orton Consegue aplicar O RKO Mas a luta Se intensifica No nível Que eles estão Quebrados Ele bate Com o Gunter Na escada Ele taca O Gunter Da escada Na mesa Coisa que Olha Randy Orton Conseguiu levantar Um cara Muito maior Que ele Que é o Gunter E você vê Um nível De brutalidade Gigante Que eles Mesmo destruindo O Randy Orton Continua no show off O único problema É que não vai ter Imagem aqui Mas Os golpes De submissão Do Gunter São quase impossíveis De ser tirados E O Randy Orton Conseguiu duas vezes Na terceira não Então Os dois já estavam Demonstrando Muitos sinais De cansaço Mas O General Gunter O Gunter Venceu a luta Num nível Totalmente Mostrando O total respect Do Randy Orton Coisa que É surpreendente Porque Antigamente O Randy Orton Sabotaria Os lutadores Só que não O Randy Orton Reconheceu mesmo O Gunter É um grande lutador Sem dúvida nenhuma Ele é um dos futuros Rostos da WWE E muito me assusta Na run De quem for competir Com ele Ou Com o American Nightmare Porque O Cody É mais fácil Porque ele é um face Ele pode Perder Que vai conquistar Novamente Num nível Absurdo Porque vai ter Um pop Dos fãs O Gunter Vai ter um pop Ali é absurdo Mas Não é qualquer pessoa Que pode tirar O cinturão dele Então a gente Sabe que essa luta Foi um nível Absurdo Eu acho que a única Pessoa que conseguiria Tirar o cinturão Do Gunter Hoje Em atividade Na WWE Seria O John Cena Então vamos esperar Para ver No próximo ano Que a gente vai ter O final Da carreira do John Cena Em 2025 Mas Fighters Essa luta Eu dou uma nota 4 e meio Também Ela não é tão boa Que a do CM Punk Para mim Ela tem a mesma nota Mas Ela não é tão boa Porque eu não vou Classicar ela como 4.3 Porque eu não gosto De dar a nota quebrada Uma nota 4 e meio Também É muito boa Mas o meu top É Terror Twins A primeira luta CM Punk A segunda E a terceira Do Gunter Foram lutas Muito boas Nesse Best Em Berlim Para mim Sem dúvida nenhuma Foi um dos melhores Pay Per Views Do ano Só não foi o melhor Porque eu acho Que até agora O Wrestlemania E o Black Lash Se superaram Num nível Absurdo Como Ápices Ali Mas Quero saber a opinião De vocês aqui Quando acabar a live Vocês assistiram O Best Em Berlim Vocês tem interesse De saber mais detalhes Da WWE Se preparem Que a gente está Numa nova era Aqui no West W Tanto que vocês viram A logo Então em breve Vão ver a capa Também Que já está sendo Produzida Ó Está lindíssima A nova intro Vai demorar Alguns meses Eu acho Se não ficar pronto Ainda amanhã Mas amanhã Tem vídeo de armadilha 7 horas Do Eminat E a Mal Assistam aqui E sábado A gente vai ter Uma live surpresa Às 6 e meia Da tarde Então se preparem Curtam Se inscrevam E compartilhem Lembrem-se Que nós somos Foda Quem não gostar Da gente é moda E quem se incomodar Que se sacoda Viva mas não sobreviva A luta vai ser Sempre eterna Muito obrigado A 7 pessoas Que ficaram no chat Até mais Fui Tchau Tchau